Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considerem se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos. Kansa não desistiu do seu plano, ele sabia que Putnam havia sido derrotada, mas ele mandou um outro demônio, Trinavarta, que era um demônio poderosíssimo. Porque ele era um furacão, ele tinha essa forma de um furacão. Ninguém consegue deter um furacão. Aqui no Brasil nós não vivemos numa região que seja propensa a furacões, mas quem já pôde ver a fúria de furacão, é impossível deter um furacão. Você pode tentar jogar uma bomba atômica no furacão, mas ele vai continuar. O vento é algo muito poderoso. Quando Pando, o pai de Yudistira, ele começa, junto com a bênção que Kunti, sua esposa, tinha de ter filhos com o semideus, e o primeiro semideus de Amaraj, que dá nascimento a Yudistira, que é a sabedoria. Então, Pando resolve, eu preciso que a força seja aliada à sabedoria. Então, o segundo filho que Pando tem com Kunti, através de sua bênção de semideus, é com Vaio, semideus do vento. E nasce Birmacena, a pessoa mais forte que viveu nesse planeta. Um extremamente poderoso, filho do vento, Birmacena. Outro que também é filho de Vaio, Hanuman, carregou, extremamente forte, carregou todo o rochedo, uma ilha enorme, para poder construir a ponte de Siorama, para ir buscar o demônio Ravana. Então, Atina Varta tinha essa força no furacão do vento, e ele resolve atacar Krishna, e ele levanta Krishna, num redemoinho, num furacão, e o furacão era tão intenso, que as pessoas da vila de Nandamaharaj não conseguiam, não conseguiam ver nada, ficou tudo escuro, o vento, e mãe achou onde está Krishna, que ele tinha sido levado pelo demônio. Só que Krishna foi aumentando tanto seu peso corporal, que o demônio já não conseguia mais levar Krishna. Imagine esse furacão, que essa força do vento era inútil, ele não conseguia levar um bebê, que mal havia começado a engatinhar. E Krishna agarra o demônio, Atina Varta, pelo seu pescoço, e estrangula esse demônio, cai também em cima das montanhas, e morre. E aí, novamente, o povo de Nandamaharaj, os vaquerinhos, as vaquerinhas, eles vão e correm, o que está acontecendo, o que vem acontecendo? E nesse momento, Nandamaharaj pede ajuda a Gargamuni novamente, Gargamuni, que era o sacerdote Brahmana, que havia participado na cerimônia de nomes de Krishna. E Gargamuni faz essa carta astrológica de Krishna e esses eventos, e ele explica para Nandamaharaj, olha, o filho de vocês já teve muitas encarnações aqui. Em todas as encarnações, ele derrotou os demônios, seguidamente, então ele é muito especial. Mas para Nandamaharaj e Ashoda, ele continuava sendo o filhinho deles. Isso é yoga maya, né? Eles esqueciam essa posição torcidental de Krishna para poder reciprocar com amor.